O governador do Rio Grande do Sul, José Evo Sartori, recebeu o ex-governador Jair Soares na tarde desta quarta-feira. A visita de cortesia ocorreu no Palácio Piratini. O ex-governador desejou um bom trabalho a Sartori e sua equipe. Eu me coloquei inteiramente à disposição do governador. Lembramos algumas coisas, aquelas passagens. Falamos de algumas passagens minhas aqui também no Palácio Piratini.